Salve, salve, Massa Coral, Santa Cruz o mais querido na área, mais uma vez falar sobre Santa Cruz e como sempre, de começar, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 5 mil inscritos, tá perto quando chegar aos 5 mil inscritos, vou sortear a camisa oficial de Santa Cruz, só pra quem for inscrito no canal e quem vai escolher a camisa será o ganhador, ou a ganhadora então, quem ainda não for inscrito no canal, se inscreve no canal, já deixa o like aí no vídeo que é muito importante pra propagar o nome do canal, e o Santa Cruz, né e ativa o sininho também pra receber todos os vídeos automaticamente, assim que eu lançar o assunto do vídeo de hoje é, envolve só o Arruda, o estádio do Arruda que teve sua capacidade reduzida, além de ir a leilão, tudo isso de uma vez só vamos falar um pouquinho sobre isso, roda a vinheta aí, vamos começar Como sabemos, Santa Cruz estreia no campeonato pernambucano a primeira partida do ano oficial, no dia 24 de janeiro, né, tá próximo já, falta duas semanas mais ou menos e o Santa Cruz tava aguardando o lado dos bombeiros para que pudesse ser realizado esse jogo, né só... o estádio só é liberado com esse lado dos bombeiros e o lado dos bombeiros saiu e como todos nós sabemos, Santa Cruz, o Arruda, o estádio do Arruda tem muitos problemas estruturais quem entra ali por dentro do Arruda, nas entranhas do Arruda mesmo dá pra ver até as ferragens expostas todo mundo sabe que o Arruda é o estádio em degradação e não tem manutenção por isso que tá se degradando a cada ano, a cada... cada vez mais vai se degradando porque o Santa Cruz não tem dinheiro pra nada o Santa Cruz atrás do salário de jogador como é que vai fazer uma construção, uma reforma no Arruda por isso que o Estado tá se degradando a cada dia e no lado dos bombeiros, né, os bombeiros deram o laudo é... claro dizendo que tá faltando coisas a serem feitas no Arruda para a segurança dos torcedores como... tava faltando corrimão tava faltando sinalização tinha deficiência na iluminação de emergência entre outras coisas que ocasionaram na diminuição que na última... na última vistoria a capacidade da liberada foi de 55 mil pessoas com tudo o que aconteceu durante esse tempo falta de manutenção tudo que o Arruda... todos os problemas que o Arruda tem diminuiu para 37 mil e 400 pessoas de 55 para 37 quase 20 mil pessoas a menos poderão ir ao Arruda por conta da falta de manutenção e da degradação do patrimônio nosso maior patrimônio físico que é o Arruda e os bombeiros, o corpo de bombeiros enviaram um documento a reportagem de 45 minutos informando que além de tudo isso falta de corrimão, de iluminação o Arruda também estava sem o sistema de prevenção a incêndio e pânico ou seja, a torcida do Santa Cruz é grande né vai muita gente se ocorrer alguma coisa desse sentido um incêndio de alguma coisa nem a sinalização para isso o sistema de prevenção para isso não tem uma Arruda ou seja, fica muito complicado né o diretor da Comissão Patrimonial de Santa Cruz o Theo Silva confirmou que a capacidade vai ser essa 37 mil e 400 pessoas e disse que isso corresponde ao Anel Inferior e a uma parte do Anel Superior mas que o Santa Cruz não vai utilizar o Anel Superior no momento não vai abrir o Anel Superior só terá público a princípio no Anel Inferior que já era o que nós esperávamos né e para terminar esse assunto por conta da Covid-19 o governo do Estado só libera 50% da capacidade do estádio muita gente falando não soltar essa capacidade por causa da Covid e tal não o Santa Cruz vai poder receber 50% desses 37 mil esses 37 mil não é por conta da Covid porque eu vi alguns torcedores falando isso o Santa Cruz vai poder receber 50% dessa capacidade estipulada pelo Corpo de Bombeiros agora ou seja o Santa Cruz só vai poder receber no momento cerca de 18 mil torcedores então é isso pessoal o Santa Cruz não cuida do seu patrimônio o Santa Cruz não tem recursos para isso no momento até por conta de tudo falta dinheiro no Santa Cruz todo mundo sabe e está impactando cada vez mais o Arruda que já teve mais de 100 mil pessoas há muito tempo atrás com o passar dos anos sem manutenção sem olhar assim de como é que eu posso falar proteger de deixar nosso patrimônio habitável para os torcedores e só vai acontecer isso diminuir, diminuir, diminuir até que chegar um tempo que o Arruda não possa mais receber público se não tiver manutenção isso vai acontecer com certeza por isso que muita gente falando isso gera uma discussão quando eu vou falar nesse vídeo eu vou trazer em um próximo vídeo até uma live que eu vou voltar com as lives muitos torcedores tem a ideia defendem a ideia de o Arruda ser demolido de o Arruda ser vendido essas coisas mas muita gente também é contra isso porque diz que é um estádio tradicionalíssimo é uma marca do Santa Cruz tem o maior estádio do Estado e defende que o Arruda tenha uma manutenção seja assim arrendado para alguma empresa para administrar por sei lá 30 anos e essa empresa faça manutenção e claro que gere lucros com isso com a torcida do Santa Cruz mas isso é assunto para outro vídeo mas de momento é isso o Arruda a capacidade de aumento do Arruda 37 mil pessoas com a Covid dia 24 só poderá receber até 18 mil torcedores vamos para o segundo assunto do dia o Arruda continuar falando do Arruda foi colocado a leilão parece notícia velha que eu já trouxe vídeos aqui falando sobre isso mas não é notícia velha é notícia de ontem o Arruda foi colocado a leilão por uma dívida de 1 milhão e 300 mil com o jogador Wendel Macedo que passou pelo Santa Cruz em 2007 veja quanto tempo faz isso mais de 10 anos que quase vai completar 15 anos já que o jogador passou por aqui e a deva está sendo cobrada agora a justiça do trabalho colocou o Arruda leilão no site aí de uma empresa avaliado em 220 milhões de reais o leilão está estipulado para acontecer no próximo dia 8 de fevereiro e o jurídico do Santa Cruz já disse que está monitorando a situação está monitorando o processo e vai buscar o melhor caminho para resolver essa situação desse leilão mais um leilão do Arruda como todo mundo sabe isso não é novidade para ninguém como eu falei já fiz vídeos sobre isso sobre o Arruda e a leilão por conta de dívidas isso não vai parar de acontecer porque o Santa Cruz faz acordos com a justiça não cumpre os acordos parcela dívidas não cumpre as parcelas das dívidas ano passado eu fiz um vídeo com o Santa Cruz o Arruda foi aleilão novamente e o Santa Cruz teve que desembolsar de uma vez só mais de 45 mil das parcelas em atraso porque o Santa Cruz não estava cumprindo os acordos que firma com a justiça aí vai ser isso direto vai ser isso direto mas também no passado eu também já trouxe um vídeo que inclusive foi o Alencar que é um dos nossos nossos amigos aqui que trazem conteúdo para a gente e ele já falou que o Arruda não pode ser leiloado o Arruda foi um terreno cedido pela prefeitura muitos anos atrás o Arruda não pode ser leiloado só se a prefeitura pedir o Arruda de volta quiser fazer alguma coisa no Arruda aí sim mas é um terreno cedido para o Santa Cruz Futebol Clube que não pode ser leiloado então a justiça vai fazer isso vai a leilão vai a leilão mas é só tá ligado com a justiça que tem que fazer alguma coisa mas não tem como o Arruda ser vendido para alguém até porque o Arruda meio que nem é de Santa Cruz levando ao pé da letra foi um estádio um terreno cedido pela prefeitura que não pode ir a leilão enfim é isso mas sempre vai ser isso para vocês terem uma ideia inclusive quando é André Furtuoso ainda o presidente o vice-presidente ele falou que o pessoal chega lá o pessoal da justiça chega na Santa Cruz para leiloar meião para leiloar o padrão uniforme tudo qualquer coisa que tiver lá dentro o pessoal bota para leilão porque as dívidas da Santa Cruz são enormes e só está aumentando como eu trouxe um vídeo acho que há uns duas semanas atrás o Santa Cruz só na gestão pro Santa já acumulou mais de um milhão em processos ou seja uma coisa que é para diminuir que eles prometeram que diminuiriam a dívida o passivo trabalhista do Santa Cruz eles estão aumentando ou seja essas coisas de leilão o Arruda vai a leilão isso vai sempre acontecer porque o Santa Cruz é cheio de processos em cima deles processos trabalhistas porque o Santa Cruz não paga enfim né pessoal o vídeo de hoje foi esse para não ficar tão longo o Arruda capacidade diminuída para 37 mil pessoas e também foi a leilão como sofre o nosso Santa Cruz como sofre o nosso Arruda como sofre o torcedor então é isso o vídeo de hoje foi esse quem não sabe já sabe dá o like se inscreve no canal ativa o sininho e muito obrigado